Tá vindo cagado, tá vindo cagado Vai tá vindo cagado Vai tá vindo cagado Vai tá vindo cagado Agora que a gente tá aqui comer a leitinha, gente Obrigada Davida vai tomar uma voz Tem um balde assim, sei lá Aí você puxar uma cordinha e sai água Chubelinha Ah, você pensou? Você tá tomando um banho lá Obrigado, você vai Ó, a gente tá bom, cheio de cabelo Avisa aí Avisa aí Saiu e pegou a época da boa ainda Não, né A gente pode fazer 10 minutos Acho que televisão tem quanto tá regressivo Não É É Não sei Vê Não sei Olha Vê 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 Não Vê Vê Se Vê Não! F歌 do que não era só. Se eu gostar. En barriga. Os parabéns, o treinador. Não, por favor! Vamos aqui ontem o traço e o destroço. Eu tenho um papo na hora. O café, o quê? O que é assim? O quê? Aplausos